sim vamos que vamos hoje é dia de final meus amigos já acordei desde cedo para trazer notícias para vocês e vamos que vamos meu vascão é então não é inscrito já chega se inscrevendo deixando o like fortalece demais muito obrigado já pelos likes que vocês sempre deixam tá compartilha o vídeo para geral que é muito importante você tá compartilhando para todos né e vamos para a notícia que aqui é pai bola e tem vascão hoje é meus amigos ontem já havia falado aí no vídeo de ontem o último vídeo meu já tinha falado de três possíveis reforços zé rafael rafael veiga ou eo valdívia um já veio faltam os dois essa cereja do bolo vem zé rafael estamos na torcida por zé rafael vir sim e essas essas possibilidades existem sim então estamos na torcida aí que o palmeiras e o vasco possa entrar num acordo e né valdívia e fechou com o vasco até o final do ano de 31 de dezembro tá veio por empréstimo do inter ele que estava treinando em porto alegre por conta própria ou seja já quase que em ritmo de jogo vai ter que alguns dias treinando aí acredito eu que para o brasileirão já esteja pronto eu modéstia parte gostei demais está encorpando o time fazendo um elenco que nós vamos precisar muito para o brasileirão e gostaria de ouvir a opinião de vocês como sempre gostaram e deixe nos comentários gostaram do valdívia eu praticamente gostei demais 2015 esse rapaz jogou muito quem sabe nós não vamos recuperá-lo nunca é impossível lembrando que em 2011 recuperamos jogadores como diego souza é de luiz esses dois vieram em voar no vasco e o vasco tem isso e a torcida vai abraçar valdívia eu tenho certeza valdívia você vai ser feliz aqui no vasco boas vindas meu garoto e vamos que vamos os solos aí né ele que vem treinando é já que aquela quase aquela passagem para o campo né treinando muito na praia e sempre aí dando aquela zoada aquela alfinetada já falou hoje é agora com o vá o flamengo vai ficar mais difícil de ganhar títulos é verdade só esperamos que nem no vá aquelas coisas chatas que aconteçam acontecem às vezes alguns erros de arbitragem então o sol já deu aquela alfinetada e para variar já falou que não jogaria de forma alguma no flamengo porque ele é vasco e não tem chance alguma de jogar no flamengo e vamos que vamos hoje é dia então de final vasco e urubu gostaria desde já de falar para vocês que né a gente já acorda naquela tensão porque é uma final diferente é vasco e urubu é uma sempre aquela questão da rivalidade ao extremo e eu gostaria de mostrar para vocês o Itamar Rocha inscrito aqui do canal meu parceiro deixou no comentário para o provável time dele e eu acho que esse provável time também é o nosso que ele colocou Fernando Miguel Cáceres o Werley Castan Danilo Lucas Mineiro Raul Pikachu Bruno César Marrone Max Lopes Itamar obrigado pela sua participação eu concordo também com você eu iria também com Pikachu e depois quem sabe Iansace já vi muitos aí querendo Iansace lá gostaria da opinião de vocês também vamos de Pikachu mesmo ou Iansace é eu esse time aqui é o provável time também que eu escolho para jogar hoje e vamos que vamos meus queridos hoje tem live de pré-jogo a partir das três conto com vocês como sempre um abraço saudações vascaínas tamo junto meus queridos valeu saudações você 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 Amém!